E aí galera que segue nosso canal Dinho Bahia Oficial Divulgações, povoado do Osserra Hoje 18 de abril, chuva caindo né, graças a Deus Nosso povoado aí, visto do alto de longe aí Isso aí galera, tentando pegar as melhores imagens pra vocês aí Se você acaso não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, não pesa nada, não custa nada Dê aquele like É isso aí, duas serras, Bahia Brasil, pertence a Antas E mais uma vez, visto aí de longe aí do alto 18 de abril né, 2024 Tá chovendo aqui na região, graças a Deus BR, ali né 110 Isso daí família, ônibus da regional lá embaixo, passando diretamente pra Salvador né Mais uma vez, vista de longe aí, olha E fica a praça, então vai ser reformada, estão dizendo né BR 110 aí, a entrada do povoado é ali em cima, onde tem aquele posto lá É isso aí, nosso sertão brasileiro aí Baiano né, provado da Serra, pertence ao município aí de Antas, Bahia Lá os carros passando a BR lá, 110 Liga Salvador a... Capitão de Salvador, Paulo Afonso né, outros estados aí também Vocês que são daqui desse povoado, deixe seu like, seu comentário viu Não pesa nada aí, Deus abençoe vocês, estamos juntos aí família É hoje, amanhã e sempre Chama que é sucesso Posto de Saúde ali, não dá pra ver, mas tem o posto de Saúde ali Mais uma vez, Serra aí, com a entrada da Serra né E aí E aí Obrigado.